A Basílica de São Pietro em Víncole, ou São Pedro Acorrentado, foi construída no século V para abrigar as correntes com as quais São Pedro foi preso em Jerusalém. Essa igreja também abriga a famosa escultura de Moisés, feita por Michelangelo. Sobre a origem desta igreja, dizem que a Imperatriz Eudóxia presenteou o Papa Leão I com uma das correntes com as quais São Pedro foi encarcerado em Jerusalém e este ordenou a construção de um templo para abrigá-las. Anos mais tarde, a segunda corrente foi levada a Roma e juntou-se a esta. A Basílica de São Pietro em Víncole é uma igreja diferente das demais por sua simplicidade. E sobre o altar maior está o relicário onde se guardam as correntes de São Pedro, o elemento mais importante da igreja. Outro principal atrativo da Basílica é o mausoléu do Papa Júlio II composto por uma impressionante estátua de Moisés feita por Michelangelo entre os anos 1505 e 1515. Sobre essa estátua tem uma lenda que diz que Michelangelo ficou tão admirado com sua própria obra que deu uma martelada no joelho e disse Parla, ou seja, fale, porque ele a considerou perfeita. E realmente ela é muito perfeita. O mausoléu do Papa Júlio II fica em uma penumbra e, para vê-lo iluminado, o visitante precisa fazer uma doação, que é coisa comum na maioria das igrejas italianas. A localização da Basílica de São Pietro em Víncole fica na Piazza de São Pietro em Víncole e, para chegar até lá, metrô Estação Cavour, linha B, fica bem perto do Coliseu e do Fórum Romano. O horário de visita todos os dias, das 8 às 12h30 e das 15h às 19h. A entrada é gratuita.